Fala galera, tudo bem? Eu sou o Romulo Costa e hoje eu estou aqui em Roma, exatamente no Coliseu. Vim aqui mostrar pra vocês o Coliseu. Bom, mas antes, peço pra vocês me seguirem nas redes sociais, Romulo Costa Oficial é o Instagram, Romulo Costa é o Facebook. Tem uma fotinha aqui, ó, clica, se inscreve, ativa as notificações que toda semana tem vídeo novo pra vocês. Bom, o Coliseu já está aqui atrás, então agora a gente vai pegar uma fila pra poder entrar. Vocês vêm comigo? Vamos lá? Quando você chega aqui na praça onde fica o Coliseu, você pode chegar de metrô ou vir a pé, enfim. É legal sempre vir a pé que você acaba descobrindo, né, vários lugares que tem aqui em Roma, vai descobrindo, conhecendo melhor. Quando você chega, tem várias pessoas que te abordam pra poder você fazer o tour teleguiado, enfim, pra você não poder ficar na fila. Isso é uma opção sua, nós optamos em não pegar o tour com o pessoal, né, e resolvemos entrar, pegar a fila e entrar. Pra gente até saber quanto tempo gasta, pra falar se é bom mesmo ou não ficar na fila, ou se vale a pena pegar a visita guiada, enfim. Já estamos chegando, eu tô chegando aqui na fila, ó, vou mostrar pra vocês. A fila tá grande. Eles falam que dá aproximadamente duas horas de fila. Vamos lá conferir se é isso. Olha o tamanho desta fila, é de assustar. Aqui atrás, ó, depois que você passou pelo detector de metal, já tem a fila, então assim, não é tão longo não. Até agora deu 45 minutos, mais ou menos, de fila. Vamos até comprar pra gente saber quanto tempo vai dar. Acabamos de comprar aqui o Ticket Simples, que é esse daqui, ó. Custou 12 euros e ele dá acesso a três atrações aqui dentro do Coliseu. Tem a opção que você pode comprar com áudio, enfim, eu falei teleguiado lá atrás, eu falei um erro absurdo, né? É, guiado, ó. Você pode comprar com guia, você pode comprar com áudio, enfim. Aí a escolha é você quem faz aqui na hora. Agora a gente vai adentrar o Coliseu. Acabamos de entrar, passar pela revista, né, tem um detector de metal na realidade. E já estamos aqui na parte interna do Coliseu. Esta é a primeira vista que temos ao entrar dentro do Coliseu. É tão grande, é tão grande, que chega a ser assustador. O Coliseu era chamado na antiguidade de anfiteatro Flávio. E é o maior anfiteatro construído durante o Império Romano. E o monumento mais impressionante aqui de Roma. Um dos principais símbolos de Roma, né? O Coliseu e a Capela Sistina. E esse, o Coliseu, ele tem mais de dois mil anos. Um misto de emoções estar aqui. Neste lugar, houve grandes batalhas da história da humanidade. E até hoje, o Papa vem neste lugar. A construção do Coliseu começou em 72, sob o regime vesperiano. E terminou em 80, durante o mandato do imperador Tito. Se tornou o maior anfiteatro romano. Ele tem, aproximadamente, 188 metros de longitude, 156 metros de largura e 57 metros de altura. Números impressionantes. Na atualidade, junto com o Vaticano, é a maior atração turística de Roma. 7 de julho de 2007, o Coliseu se tornou uma das sete maravilhas mundiais. Também não é por menos. Olha isso. É muito, muito, muito incrível. Esta é uma réplica que fica no segundo andar, aqui no Coliseu. Tito que inaugurou o Coliseu. A inauguração teve 100 dias. E nesses 100 dias, morreram mais de 2 mil gladiadores. Todas as sextas-feiras santas, o Papa preside a Via Cruzes, aqui no Coliseu. Sempre foi um lugar muito unido à igreja. E, neste dia, são lembrados as primeiras mortes cristãs que morreram aqui na arena. Que foram esses 2 mil gladiadores. Dá para imaginar que 2 mil pessoas morreram neste lugar? Este foi o momento em que eu parei e fiquei em reflexão. Imaginando um monte de coisas e observando cada canto deste lugar, que é incrível e totalmente único. Uma dica muito importante, se você vier, você comprar com antecedência o ingresso para poder entrar. Ou então você pega a fila. Hoje a gente gastou uma hora de fila até entrar dentro do Coliseu. E todo mundo lá fora falava que duraria aproximadamente 2 horas. Nesta parte mais abaixo do vídeo, é onde ficavam os leões e os gladiadores, separados, esperando para suas batalhas. Bom, galera, é isso aí. Já estamos terminando a nossa visita aqui no Coliseu, neste lugar que é incrível. Sem palavras para descrever este momento. Peço para vocês me seguirem nas redes sociais. Romulo Costa Oficial é o Instagram. Romulo Costa é o Facebook. Tem uma fotinho aqui do lado? É só você clicar, se inscrever e ativar as notificações, que toda semana tem vídeo novo para vocês. E assim eu vou me despedir deste lugar que é incrível. Nos vemos numa próxima semana, tá bom? Até lá! Fui!